Olá amigos buscadores, aqui é o Diego Castilho e eu estou voltando com esse vídeo aqui no nosso canal porque eu fui analisar ontem um ao vivo que eu fiz e ficou muito ruim a qualidade do vídeo então eu estou gravando aqui para poder postar mais ou menos a mesma rota que a gente fez ontem no vídeo ao vivo, então eu vou falar aqui da goiabeira que é a Pisidium guadjava que é uma planta incrível, com propriedades curativas cicatrizantes esplêndidas eu vi um vídeo de divulgação científica de um grupo de pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo sobre as propriedades cicatrizantes da goiabeira, juntamente com a pitangueira então se você fizer um chá bem concentrado de folhas de goiabeira com folhas de pitangueira e banhar a ferida que está com dificuldade de cicatrização, você terá um resultado incrível os testes foram feitos com senhoras, senhores, com pés diabéticos os pés diabéticos, a pessoa que tem diabetes, que tem alguma ferida nas extremidades demora muitíssimo para conseguir realizar a cicatrização então elas conseguiram fechar feridas de muitos anos abertas com o chá concentrado de folhas de goiabeira e de folhas de pitangueira então eu tenho aí a Eugênia uniflora, que é a pitangueira e a Pisígium guajava aqui eu tenho um tipo de amora bem diferente, vou fazer mais ou menos a mesma rota do vídeo uma amora selvagem rubus é o gênero rubus e o epíteto específico fruticosa rubus fruticosa é uma amora mais rasteirinha mais de característica arbustiva porque ela já tem aqui um aspecto lenhoso e dá esses frutinhos que são as amoras mas é diferente do gênero moros a gente tem aí moros negros da amora tradicional espécie arbustiva e tem essa arbórea na verdade ela atinge aí a 3, 2 metros, 3 metros, 4 metros de altura a moros negra e aí a gente tem também essa amorinha que tem as sementezinhas aqui nessa infrutescência nesse conjunto de vários frutos que dá aqui e aí você consegue plantar as flores são bem diferentes também são branquinhas com vários estames família rosácea das rosas e um fruto bem saboroso a gente preparou aqui uns suquinhos com goiaba e amora e tem bastante aqui pelo local que eu estou então tem aqui também o manjericão o simum basilicum que está bem sequinho mas é assim mesmo ele sempre dá as folhinhas e seca aquele cheiro bem característico de manjericão ótimo vou mostrar aqui para vocês o urucum também que ontem eu consegui mostrar está aqui o urucum que é muito utilizado para pintura tingimento em rituais também indígenas eles utilizam para fazer aquela cor vermelha para pintar então aqui tem o urucum essa é a arvorezinha do urucum um arbustozinho na verdade bem ramificado desde a base tenho a gérbera o hibisco aqui ó tenho o rosa sinensis é aquele hibisco que a maioria desses hibiscos são híbridos mas tem uma maravilha na sua funcionalidade energética tomar um banho de hibisco uma forma muito boa de você abrir as funções do seu chácara cardíaco de você se conectar com as coisas mais invisíveis com as coisas da alma porque o ciclo do hibisco mostra muito isso ele abre na sua máxima de expressão fecha e cai aqui no pezinho do próprio tá vendo tem um montão aqui e se você observar os vegetais tem um comportamento físico muito próximo daquilo que eles trazem como energia como processo energético porque os vegetais eles tem essa energia imanente né aquela coisa mais pura aquela coisa mais é é aquilo que é e se expressa no físico seria a pureza nas ações a pureza dos processos todos né e aqui a gente tem a gérbera jamesone gérbera que eu também falei no vídeo que eu tô tirando do ar pra poder botar esse sobre a sua capacidade de nos dar ânimo pra resolver determinadas demandas da nossa vida a gérbera com essa cor vibrante com essa cor contagiante ela consegue nos movimentar internamente tal qual o girassol que é uma erva que é uma planta que é muito utilizada pra depressão pra tristeza pra baixa energética a gérbera ela vem nesse mesmo sentido pra dar um up interno pra dar um um levante nas suas energias que estão baixas dentro de si aquele momento que você se encontra sem forças de ação que você não quer fazer nada que o desânimo tomar conta de você então você pegar a gérbera atrelada a outras ervas obviamente mas somente contato com a gérbera vai te dar aquela inspiração interna que vai começar a elevar num platô sabe e essas coisas a gente descobre fazendo processos de meditação e avaliando toda a morfologia da planta também o comportamento dela mas o mais importante é o que você sente quando tá perto né eu assim que cheguei eu fiz uma meditação perto de um pezinho de gérbera que tem ali na frente e foi exatamente isso que eu comecei a sentir perto dela eu comecei a sentir o meu interior se elevar e não chega a ser euforia mas foi uma alegria interna é isso a gérbera eu poderia dizer que é uma flor que ativa a alegria interna né de cada um de nós então é gostaria que se vocês gostaria que vocês fizessem um experimento né tomassem um banho aí com flores de gérbera e me dessem um feedback aqui nos comentários aqui desse vídeo me dê um retorno sobre como foi tomar um banho de flor de gérbera né se for possível eu deixo até para tomar um banho naquele momento que você tem que está com uma baixa um declive aí energético para poder ver o que vai acontecer quando você tomar o banho das flores de gérbera e o preparo você pode fazer aquele preparo de ou macerar tá macera as flores macera não quina as flores na água fresca e deixa macerando no sol ou se você quiser preparar por infusão também como se trata de flores aí você pode aquecer a água deixou ferver coloca as flores todas e abafa tá e você pode fazer por uma forma mais sutil ainda só colocar as flores no recipiente com água e deixar macerando do sol né tocando lá os raios de sol no seu recipiente com as flores na superfície da água que isso aí é uma técnica de preparo de floral na verdade não é nem uma técnica de banho mas como se trata de flores e você tem essa questão energética muito sutil você pode fazer também dessa forma o banho tá bom são esses três jeitos aí então ó também tem aqui a Emília Forsberg que eu mostrei no videozinho também ontem torno a mostrar tá tá aqui ó é a flor de pincel é uma planta extremamente resistente da família asterácea tá família botânica de diversas plantas muito conhecidas é o próprio dente de leão é uma planta que faz parte da família asterácea margarida faz parte da família asterácea e diversas outras essa planta aqui ela é uma planta daninha como a maioria das asteráceas é uma família riquíssima aqui no Brasil você vê um terreno baldio tem asterácea tá ela é muito rica no Brasil essa família não tem um com certeza tem atividades medicinais claro porque todas as plantas tem uma produção de metabólicos secundários mas o mais interessante da flor de pincel é o seu comportamento em relação à resistência é uma planta que é pisoteada é uma planta que fica em barrancos é uma planta que fica em terrenos baldios uma planta que é negligenciada de uma maneira ampla por muitas pessoas né é e passam por ela na rua em brechas de calçada entre concretos e não percebe então essa é a capacidade essa é a potencialidade da Emília Forsberg da flor de pincel é justamente vir agregar valores de resiliência para o seu campo energético para você que se sente dessa forma negligenciado que não é visto que não tem um destaque naquilo que você gostaria de ter a Emília Forsberg vem com essa intencionalidade ela tem essa capacidade de trazer isso tá resiliência interna para fazer com que você entenda que são processos da vida e se você está passando por esse momento ela vai te trazer um potencial energético ali use as flores da Emília Forsberg né as delicadas flores para fazer o seu banho ou o seu preparado ou a sua tintura você pode fazer muitas coisas tá galera eu estou começando a abrir a ideia do canal não só para a parte de banhos ou a parte de chás mas para que vocês entendam também que a tintura ela vai trazer também a potencialidade energética das plantas juntamente com os aspectos medicinais as substâncias químicas delas também então eu gostaria de abrir mais esse abrir mais o nosso campo para aumentar o nosso entendimento de que as plantas elas podem sim atuar ao mesmo tempo que medicinal ou energeticamente então esse é um pouquinho da ideia essa é um pouquinho da ideia que eu tenho vontade de fazer aqui no canal tá eu apresentei tudo aqui para vocês tá da mesma forma que eu tinha apresentado no vídeo anterior vem aqui um limãozinho uma cítrica e aqui no sítio o sítio que eu falo o espaço físico né que eu estou é o ambiente não tem muitas plantas de de fácil reconhecimento tem muitas plantas aqui que eu também não conheço porque a gente tá em transição de bioma entre floresta atlântica mata atlântica e cerrado né então eu tenho aqui também ó essas plantinhas que eu vou dar uma pesquisada mas eu desconheço o nome dela achei ela muito bonita e dá pra ver que ela tem umas características bem marcantes bem expressivas é algo a se pesquisar característica do caule tá vendo bem lenhoso bem bem suberificado bem lignificado tem um beija florzinha aqui diversas bromelinhas pterid algumas gimnospermas algumas é isso mais pra baixo então eu tenho no caule aqui bastante tem briófita tem 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 líquens também mas isso aqui vira aquela barba de velho que a gente vê que tem lá na frente deixa eu mostrar pra vocês então a barba de velho ela é muito utilizada nas religiões de matriz africana é uma bromélia também assim como aquela bromélia tradicional que a gente utiliza e ela é muito utilizada principalmente atrelada às energias de obalu aí de omulu de tempo também né essa é uma planta que é bem utilizada bem pregada pra banhos fazendo a quinagem dela né é uma bromélia comum na floresta da tijuca tem bastante se você vai na floresta da tijuca você vê muito barba de velho e é aquele iniciozinho lá que eu mostrei pra vocês aqui você consegue ver de uma maneira melhor deixa eu encaixar aqui embaixo essa é a barba de velho tá vendo uma bromélia ó muito utilizada pra banhos muito empregada mesmo e ontem eu tava aqui acabei achando uma uma falsa cobra coral pequenininha mas a gente escondeu ela pra ela não não entrar em contato com os animais que tem aqui nesse espaço que a gente tá e aqui também ó pra fechar o nosso vídeo lavanda difícil demais de ocorrer no Rio de Janeiro você conseguir cultivar e dar inflorescência como tá aqui ó maravilhosa banho de lavanda pra trazer tranquilidade serenidade alinhamento interno alinhamento mente e sentimentos emoções lavanda é incrível da mesma família botânica que o alecrim que tem ali ó uma tolceira enorme muito alecrim tem nem que falar que essa erva é uma erva maravilhosa que eu gosto eu amo aqui ó muito alecrim e florindo né que é o que é mais difícil de ver ó aqui ó com as florezinhas esse é da flor branca tem tomilho aqui também ó você que nunca viu tomilho ótimo pra fazer temperos tomilho também tem uma característica energética incrível tomilho é a erva da resistência é a planta que dá vigor interno vigoramente vasculariza o cérebro faz você ter ideias criativas é a erva do vencedor tomilho e é isso meus irmãos você gostou do vídeo dá o curtir aí envia tá pra todo mundo compartilha essas informações com o pessoal é sempre bom estar na natureza é sempre bom dividir conhecimentos com vocês fizemos um tour esse vídeo vai substituir o último que eu lancei porque eu tava dando uma olhada a imagem ficou muito comprometedora né por conta da internet eu tentei fazer alguma coisa online pra vocês pra tentar interagir ao mesmo tempo que eu gravo mas não foi possível porque quando a gente tá num ambiente de natureza a gente tem os benefícios dela em contrapartida os aspectos civilização ficam a desejar e é ótimo isso né eu não tenho o que reclamar mas eu tô então substituindo botando esse vídeo aqui pra isso é falta só uma pequena etapa pra ser aprovado lá pra ser aprovada a apostila ela tá incrível 11 receitas práticas de banho pra você se guiar se nortear através do guia prático de banhos com ervas do canal ervas ciência um bando do Diego Castilho e aí você vai poder adquirir no link que eu vou colocar em todos os vídeos ou mandando e-mail pra mim diretamente aqui no canal e eu conto com vocês pra conhecerem esse material aí que tá fantástico ok espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem na paz tudo de bom excelente final de carnaval hoje aí é quarta-feira de cinza e voltemos a o ano de 2020 com tudo com força com foco com determinação com fé pra fazer a diferença na nossa própria vida pra sermos tudo aquilo que nascemos pra ser forte abraço a todos vocês fiquem na paz